Momento da oração Chegamos na tua presença para te agradecer. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Santo é o nome do Senhor. Repita comigo, grande é o teu nome Senhor. Neste momento, eu quero renunciar e expulsar da minha vida o espírito da incredulidade, o espírito da dureza de coração, o espírito da obstinação. Que saia em nome de Jesus, porque eu não quero participar de migalhas na casa de Deus. Que todo o espírito da miséria espiritual saia da minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, me dá a luz para que eu possa desfrutar ricamente das tuas riquezas. Abre meu entendimento para entender o mistério do Deus vivo. O mistério de Cristo, o mistério da igreja. Senhor Jesus, tira-me deste sono da alma. Me retira da prisão, dos sentimentos de sedução dos espíritos malignos. E eu declaro que eu rejeito o espírito de Jezabel, que tem perseguido minha vida. Eu rejeito e autorizo o espírito do espírito do espírito de Deus vivo a arrancar esses espíritos. Senhor Jesus, tem misericórdia na minha vida, porque tu me chamou para andar no espírito. Tu me chamou para viver no espírito, me livra das paixões da carne, das paixões da alma. Arranca o espírito da lascivia. Com as raízes, com as sementes, retira da minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, assenta-te no teu trono, no centro da minha alma. Grande é o nome de Deus, que fez o céu e a terra. E tudo que nela há, manda a tua luz, Senhor, para que eu saia das trevas. Amém, Jesus.